Sua voz parece... Por que a sua voz parece tão acelerada? Você tem a voz do cara do canal, não adivinho. Tu é o Alenzoca? Mano, essa voz parece até do Batia Cara. Parece com a voz do Batia Cara, um canal que foi o excuído, que eu assisti a PKM FireRed. A voz do eu faria, parece o Driz. Mas quem que é Driz? Ele tem a voz do Educoff. Não. Lembra a voz do Educoff. Caraca, a voz é igual do eu de Vito. Caralho, tu parece meu irmão. Carinha de choro. Eu faria vídeos versus canalha bros. Quem mais manja de Mario? Ponto de interrogação. OBS, os dois parecem que são irmãos, vírgula. Por que até a voz é igual. Teoria que ele é o irmão gêmeo do Kitsy. Capa, capa, capa. Fala sério, véi. Olha a voz dele. Mas quem que é Kitsy, véi? Caraca, sua voz parece a do Kleber Tanidi. Sua voz parece a do Mark Plyer. Se ele fosse brasileiro. Hello, everybody. My name is Mark Plyer. And welcome back to Five Nights at Freddy's. A voz do Michael Kitster. Voz do Monark. Nossa, quando o vídeo começa, a voz dele parece MT do Monark. Capa, 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 capa. Ei, ae. Monark aqui. Essa voz me lembra do Monark. Ponte, ponte. Uma voz do Não Anivinho. Sua voz parece quando o Marcelo do Não Anivinho. Sou eu que acho que esse homem é parecido com o Timothy. Não. Cara, tu é de Portugal. Porque seu sotaque, não sei como escreve, parece. Tu parece o Psycho. Hum. É o Seg Heart? Essa voz, hum, muito familiar. Destruidor de Armaduras. Impacto Mortal. Nossa, você tem uma voz muito sexy. Que voz, meu amigo. Sua voz está solteira. Olha, eu e minha voz estamos. Que voz gostosa. Moço, sua voz me dá arrepio. Mano, amei sua voz. Rostinho feliz. Mano, a voz dele é perfeita. Cacá, obrigado. Né? Sim, também achei. Victor, Valentim, Santos. Rostinho feliz. Like, like, like. Sim. Verdade, né? A voz do maluco é normal. Capa, capa, capa. Sim. Parece a voz do meu tio. Ha, 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 ha. Sério. Caralho, as meninas gostam das vozes do moleque. Eu acho sua voz muito legal. Cara, sua voz é muito boa. E muito mais grossa que a minha. Mas, sério, seu nome está muito legal. Rostinho mandando piscadinha. Eu faria vídeo. Sua voz é uma delícia. Mano, eu N sei porque o N consigo entrar na M do jogo. Na M de salave maria. Já comecei a chorar de raiva. Nossa, tua voz é muito linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.